Essa rua aqui é só o cavalo Palsen. Essa é a folha do Palsen. Aqui eu tenho 12 plantas, 4 metros, uma longe da outra. Repara que sobre ela tem enxerto que brotou. Aqui é a uva que errou. Aqui eu enxertei e pegou a benitaca. Aqui na ponta, o vitalha. E aqui do outro lado, tem a... Rubi. Não, o rubi não pegou, secou. Vou ter que fazer esse ângulo, peraí. Então é aqui o ro... Não, esse não é enxertado. É a etiqueta do ano que eu vou enxertar. Já põe aquele. Ó, benitaca. A itália tá aqui da ponta. Não, tem mais um aí, peraí. Benitaca. Não, mas não pegou. Não. A itália não pegou, ele não brotou. Isso aqui é cavalo. Partiu a itália. Mas não enxerta. Não, não enxerta. É, mas não enxerta. É, não, mas etiqueta. Eu vou enxertar a itália nela. Já pus as etiquetas pra mim não me perder quando for enxertar. Então o que eu tô fazendo? Eu não sei se essas uvas especiais, no clima do alto TT, dá cacho de uva em cima do Palsen. Então aqui eu tô fazendo a itália e algumas outras variedades de uvas complicadas. Depois eu pôr telhado aqui, pra não tomar chuva. Este outro pé, que eu preparei, também é o Palsen. São etiquetas de todas as variedades de uvas sem semente. Que eu vou pôr nela pra ver como ela dá cacho de uva no Palsen. Então lá embaixo eu vou ensaiar no 766 e no 572. Nesta planta eu vou colocar 10 variedades de uvas diferentes, sem semente, pra ver se elas dão cacho de uva ou não. Num pé só. Deu pra entender? Este aqui, eu fiz só enxertos de uva americana. As uvas comuns americanas. Olha o lado de lá, levanta aqui o saquinho. Olha o tamanho do cacho da Niagara Rosa. Dá uma olhada. Levanta o saquinho. Olha que maravilha. Levanta. Aqui de trás tá maior. Levanta. Nossa, que maravilha. Olha o enxerto novo. Olha o tamanho do cacho e do grão em cima da Palsen. Agora, Silvio, levanta um saquinho nas tuas costas ali. Vai crescer mais. Tá no 766. Olha a diferença desse cacho pra esse aqui. Tá bonito ali no 766. Mas olha aqui no Palsen. Olha como aqui o grão é maior e ele é mais carnudo. Não é diferente? Então eu tô vendo que a uva americana... Olha do outro lado ali. Passa por baixo, passa por baixo. Tem que é uma tesourinha. Olha como é diferente de cavalo pra cavalo o tamanho do cacho. Tá entendendo o que eu tô falando? Eu tô esperando chegar no mãozinho aí e eu já vou fazer... Tá entendendo? Ela dá mais peso. Então para um produtor de uva, ele não vende por peso. É isso é importante. Então o cara acertando o cavalo, ele vai ter um parreiral ou produtivo ou não. Então quem manda, primeiro de tudo, acerto do teu cavalo, do teu porta-enxerto. É o que ninguém fala. Eles falam, pega qualquer porta-enxerto e enxerto em cima. Não, não é qualquer cavalo. Não, não. Essa daqui não é essa aí. Essa daqui não é essa aí. Ela queria um cavalo pra plantar no Imbu. Qual que seria o mais? O Imbu é o clima daqui. É bem parecido aqui. Lá, como é úmido, clima parecido aqui, igual São Roque. Ali vai bem 7,6,5,7,2 ou pau-5, sem dúvida. Você tem um pra arrumar. Tem, 10 mil reais tem. Tá vendo? Tá feito. Esse lugar, este pé, é enxerto de uva de vinho preta. Certo, mas só pra ir. E doçura? Você percebeu alguma coisa? Ah, então, calma, ela não tá madura. Agora eu vou ver coloração do grão. Às vezes ela pode ter grão, mas descolorado, fica feia. E fica bonito, talvez, em Agara, só no 7,6,6. Ou na riparé do Traviú. Eu não sei a coloração. Teste novo, tem só dois anos isso. Eu não cheguei em conclusão nenhuma. Eu vou ver a coloração dos grãos, se o pau-se, porque aqui já é uva de vinho, uvas pretas americanas. Ó, aqui eu tenho um tipo de uva, aqui eu tenho a Concorde, aqui eu tenho a Isabel Precoce, já produzido. Ali eu tenho a Isabel não Precoce. Então, aqui são uvas de vinho, americana. Vai razoável. A próxima planta, em cima do pau-se, eu tenho aqui tudo que é da família de vinho, a Seibel. Seibel é variedade de uva de uma família francesa, que criou muitas variedades de uva de vinho, 130 anos atrás. Então, aqui eu fiz de enxerto, ó, da Seibel, 70,53. Pegou. Fiz enxerto da Seibel, 64,68. Brotou. Fiz Seibel, enxerto, 46,38. Brotou. Mas não veio o cacho, é novo ainda. Ano que vem, vou fazer enxertos aqui de outro Seibel, que as etifetas já estão aqui. Vou fazer uma nova reenxertia, para ver que tipo de cacho que ela dá em cima da Seibel. Agora vamos vir para cá. Vou chegar lá, vou chegar lá. Aqui já é uma planta, que eu vou preparar ela, tudo que é uva de vinho, a francesa, casca preta. Cabernet Sauvignon, Merlot, Chirrat, etc, 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 etc. Então, aqui tem enxerto que pegou aqui na ponta, Pinot Noir. Pinot Noir pegou, que eu fiz um na ponta, e pegou um que secou. Aqui ainda vou fazer novo em julho. Então, aqui vai ser uvas francesas pretas. Não sei como ela vai produzir aqui, em cima do Palsen. Em cinco anos eu vou ter uma conclusão, ainda não. A próxima planta, também é o Palsen, enxertado Seibel, lá é Seibel pretas. Aqui são a Seibel cor brancas. Aqui eu fiz o IAC 904, brotou. Eu fiz o enxerto da Seibel 2021, brotou. Fiz o enxerto do IAC 3570, brotou. Aqui pegou quatro. As demais eu vou fazer em julho. Também vou ver o que acontece. Sérgio, qual a diferença do enxerto que você ensinou para a gente ali no tronco, com esse enxerto verde que você faz? Não, tudo igual, o processo é igual. Só que a época do ano que é diferente. Mas a produtividade muda muito? Não, não, é mais ou menos igual. E essa aqui é só uva de vinho branca, uvas especiais brancas. Então tem uva preta americana de vinho, uva preta europeia. Uva branca europeia, uva branca americana para vinho. E aqui é uva branca diversificada só para vinho. Então aqui nós temos RS, quer dizer, São Roque. Criado em São Roque 60 anos atrás. As etiquetas estão aqui. Aqui eu enxertei a Trebiano. Pegou. Eu enxertei... Aqui eu enxertei a Semilon. Tem um cachinho aqui, ó. Semilon. Já tem o material para tirar enxerto em julho. Aqui. Tem umas aqui que está bonito. Aqui eu enxertei outro Semilon. Fiz dois, pegou os dois. Aqui eu fiz o Riesling. Ó, uma matéria boa. Já dá para me tirar galho para enxertar no que vem, ó. Enxerto de agora, de agosto. Aqui enxertei outro Riesling. Pegou também. E aqui na ponta pegou uva branca chamada Roberta. Então, aqui são uvas brancas de vinho diversificadas. Diferente das demais. Então, isso eu vou levar uns cinco anos apanhando, enxertando, ver que cacho vai dar, que cor que vai ser, se compensa ou se não compensa. Isso é um trabalho que eu gosto de fazer, entendeu? Então, quatro metros uma planta da outra. Para que cada planta tenha quatro metros, em cada planta eu vou fazer dez a doze variedades de uvas diferentes em cada pé. Então, estas variedades que eu estou preparando é diferente daquelas sem que eu tenho lá em cima. Aqui são outras uvas que lá em cima eu não tenho. Então, só essa rua, se são doze cavalos, vou fazer dez a doze enxertos em cada pé, doze plantas a dez enxertos, cento e vinte tipos de uvas diferentes nesta rua. Um cavalo de um tipo só. Tudo pau cem mil cento e três. Isso é coisa que eu gosto de fazer. Não é muito normal fazer. Faz isso quem é curioso e tal. Mas não é muito normal fazer isso, entendeu? Porque é trabalhoso, é cansativo. Tem gente que não tem paciência. Essa uva aqui, muito boa, chama moscatel itálico. Fazem muito vinho doce dela após almoço, chama sobremesa. Muito doce, ela tem muito de moscatel. Por isso que ela chama moscatel itálica. É um perfume essa uva, eu tenho um pé aqui na chácara. Muita coisa eu tenho uma matriz. Quem perguntou aqui, desse telhado, porque essa planta que vocês estão vendo ali, é a primeira criada no Brasil como uva sem sementes. É a tal da aurora. Essa foi criada em 1946, no Instituto Agronômico, pelo professor Santos Neto, que ele criou o 766, o 572. Olha que cacho bonito, pessoal. Ele é mais ou menos assim, desse tamanho. Só que ele vai ficar dourado, dourado. Esse é qual? Esse aqui é moscatel sem semente aurora. Sem semente. Foi criado em 1946, lá pelos pesquisadores do Instituto Agronômico. Pelo professor Santos Neto. O mesmo que criou o 766, o 572, o 313. É a primeira sem semente criada no Brasil. Por isso que eu tenho essa planta aqui, ela tem 10 anos. Por isso que ela é coberta com a telha, porque ela não suporta a chuva. Se chover aqui... Ela apodrece tudo. E ela... É o saquinho lá. Doce, trincante. Fez formação normal ou precisou pôr hormônio? Não, geberalina um pouquinho. Geberalina. Uma grama para 30 litros d'água. É a delição dela. Senão ela fica muito pequena. Bem ralhada. Tirei bem com a tesoura muitos grãos. Limpei bem ele. Pulverizei. No outro dia passei geberalina e ensaquei com esse saquinho aqui que eu estou usando há dois anos. Eu estou gostando muito disso aqui. Geberalina é o que? É o arroz. É um hormônio natural. Natural também. É natural. Ele é geberalina. É um hormônio que dá... Ele é um pozinho branco. Vem uma grama. Dilui ele no álcool primeiro. Depois dilui na água. Aí você pega uma bombinha de mão. Pega aquilo ali já diluído. E bisnaga no caixinho da uva sem semente para ele crescer um pouco. Isso mais para sem semente. Só para sem semente. Se usa também na uva itália e outras uvas de grão grande que o caixo fica maior. Ele faz crescer. O caixo fica mais solto. A geberalina faz o caixo ficar solto. Crescer. Esticar. Deu para entender? Esticar. Beleza.